E aí quando eu era criança, eu tava sentado na calçada e o meu cachorrinho tava deitado no meu colo. Aí chegou um véi e falou... Eita, coisa bonitinha esse cachorro, esse seu cachorro é lindo, viu? Obrigado, meu senhor, eu amo ele. Tu não me venda esse cachorrinho, não? Venda é porra, isso aqui, isso aqui não é meu cachorro, não. Eu é que sou dele, isso aqui é meu parente, isso aqui é da minha família, isso aqui é meu irmão, esse cachorro é meu irmão. O senhor vendia um irmão do senhor? Bom, meu filho, pra falar a verdade, eu tenho um irmão que eu vendi assim, porque o bicho é sem futuro. Tu não se interessa não em comprar meu irmão? Depende, o que é que ele sabe fazer? Raiva! Não, sendo assim eu não vou querer não. Mas me venda o cachorrinho, rapaz. Venda não, venda é porra. Pois vamos fazer uma troca? Só troco se for na mãe do senhor. Ah, moleque mal ouvido. Se suma, rapaz, eu não vou vender meu irmão não, se suma, vai, vai, vai. E o véi foi embora e depois foi falar pra meu pai que eu era ignorante. Ele queria comprar meu irmão. Aplausos Aplausos